Quem tá apaixonado, levante as mãos aí! Com vocês, Alexandre Pires! Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo irá te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Oh, amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento vida, volto por qualquer parada E aí? Uou, 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 uou Bota a mão no fogo por essa paixão Você que você me dê no coração Eu fico em teus olhos ao trocar teu corpo Uou, 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 uou Amo você Eu amo você Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo irá te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Se você me deixar Se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar o mundo quer Se você me deixar o mundo quer Porque de tudo que eu quis E me intrigava feliz Era um momento de amar com você Amar com você Como eu diga ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar Com a dor Quem vai tomar conta E quem vai me abraçar? Levante as mãos! E quem é que vai? Quando a saudade bater Com a dor 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 Com a dor